Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez nos encontramos aqui para conversar sobre coisas acerca da nossa fé. Conhecer as verdades da nossa fé é amar ainda mais a nossa igreja para melhor servi-la e servi-la no anúncio de Jesus Cristo, caminho e verdade e vida. Nós sabemos que um dos elementos mais importantes e que nos ajuda a entender a revelação de Deus a toda a humanidade, a comunicação do Pai a todo mundo é as Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras nós encontramos o amor revelado de Deus a todos os homens e mulheres. Mas muitos às vezes se perguntam por que e como nasceram os livros das Sagradas Escrituras. A Bíblia é uma grande biblioteca, uma biblioteca onde nós podemos contemplar mais de 43 livros do Antigo Testamento e mais de 20 livros do Novo Testamento. Todos eles relatando as experiências que os homens fizeram de Deus e de um modo particular o Novo Testamento, as experiências de Jesus com os seus discípulos e depois as experiências dos discípulos no serviço do anúncio do Evangelho. Os livros na Bíblia foram escolhidos através de um longo processo, onde estudiosos das Sagradas Escrituras foram percebendo o que cada livro que foi escrito em tempos diferentes tinha para testemunhar sobre a revelação de Deus. O conjunto de todos estes livros nos ajudam a entender que a fé é algo que deve ser aprofundada. Por isso, a Palavra de Deus, ela foi escrita há muitos anos, mas cada um de nós somos continuidade deste povo. Continuamos a escrever esta palavra, a completar os livros que já existem nesta Palavra de Deus, neste livro que quer ser para nós o fundamento primeiro para melhor compreendermos a fé e o seguimento da pessoa de Cristo. E aí 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 E aí